Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como fazer uma abóbora gratinada, abobrinha, para aquelas pessoas que estão aí fit, que não quer comer coisa muito pesada. Essa é uma mistura excelente para você comer um pouquinho só de arroz, ou arroz branco, ou arroz integral. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você não é inscrito no meu canal, venha fazer parte do canal de Valéria Ferreira de Lela. E um beijo no coração de cada um. Muito obrigada por tudo, por vocês que estão aí me acompanhando. E solta a vinheta e bora para a receita. Gente, eu vou ir mostrando os ingredientes para vocês e depois eu já vou ir preparando bem rapidinho. Na minha receita eu vou usar cebolinha a gosto, salsinha a gosto, queijo parmesão de saquinho, dois tomates inteiros sem a misturinha do meio, tá? Aqui eu vou colocar pimenta do reino, não precisa exagerar, é tudo a gosto. Um sazonzinho a gosto, sal, três dentes grandes de alho, três cebolas grandes picadas em rodelas assim, ó. Quantos ovos você colocou aqui, meu amor? Treze ovos. Treze ovos inteiros, tá? Porque o ovo você coloca a quantidade que você quiser. Como eu vou fazer a receita um pouco grande, então eu vou colocar bastante ovo. Treze ovos inteiros, três abobrinhas grandes picadas, mais ou menos nessa espessura, ó, nessa finura, tá? E bora lá para a receita, gente. E aqui, ó, eu vou colocar óleo de canola, eu vou untar a minha forma, tá? A forma tá aqui. Já vou até colocar um fiozinho de óleo aqui para vocês verem, ó. Se você tiver azeite também pode ser, porque não pode grudar, tá? Aí, eu vou colocar a minha ajudante, a minha fila ali, eu vou pedir para ela espalhar para mim. Espalha isso aqui para mim, por favor, lá, pode ser com a mão. Aí, você vai espalhar na forma, gente. Agora aqui, eu vou colocar dentro desse pote os treze ovos, tá bom? Vou começar. Um... Gente, é melhor vocês pegarem um potinho e ir abrindo os ovos para ver se não vai ter ovo podre. Eu vou colocar tudo aqui e já volto com vocês. Gente, olha aqui. Eu já coloquei todos os treze ovos aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ralar os três dentes de alho aqui. Gente, olha aqui. Já ralei os três alhos aqui. Se vocês ouvirem um pouquinho de barulho, é porque o meu netinho tá aqui, meus filhos estão em casa e a televisão tá ligada, tá bom? É isso, tá, gente? Agora, eu vou colocar um pouco de sal, ó. Gente, essa é a minha quantidade, qualidade, tá? É a gosto, ó. De vocês, vocês que decidem. Agora, eu vou colocar uma pitadinha bem pouquinho da pimenta do reino, ó. Só pra dar um gostinho, ó. Pra disfarçar, porque o meu esposo não gosta muito. Agora, eu vou colocar o meu cheiro verde, tá? Todo. Minha salsinha. A minha cebolinha. Gente, essa abobrinha fica uma delícia. E eu vou colocar o sazon também. Se não quiser usar sazon, não use. Eu tô usando agora pra dar um gostinho nas coisas, esses dias. Não sou muito fã, mas estou usando. Vamos colocar os tomates, dois tomates, sem o miolinho do meio, tá? Tem um picado grande aqui, mas faz parte. Ai, ai. Pode ir, gente. A gente usa o dedinho aqui, ó. Pica e tudo certo. Aí, gente, a gente vai mexer, tá bom? Bem mexidinho. Ó. Batendo bem, batidinho. O que que eu vou fazer? Para um pouquinho. Abro o meu queijinho, né? Que eu já deveria ter abrido, né? É, Valéria, né? Abri. E vou colocar o meu queijo aqui, ralado. Deixa um pouquinho pra semear por cima, tá bom? Ó. E bate novamente. Gente, se você tiver nojo, você não experimenta. Mas vale a pena você dar, assim, uma gotinha. Mas eu tenho um pouquinho de nojo. Realmente, viu? Ainda bem que eu experimentei. Tá faltando um pouquinho de sal. Coloca mais uma pitadinha de sal, ó. Agora, eu acho que já vai estar perfeito no sal. Mexe bastante. O mesmo óleo de canola que a gente usou no começo do vídeo pra untar a forma, você vai fazer isso daqui, ó. Sem medida, ó. Pronto. Três fiozinhos. Tá? Óleo de canola é um óleo vegetal. É mais saudável. Pra quem tá malhando, é melhor ainda. Então, gente, já bati bem batidinho. Vocês viram que não vai massa, nada aqui, trigo, nada? O que que eu vou fazer? Gente, o cheiro aqui tá maravilhoso. Vocês não têm a noção. Eu vou colocar de ladinho. Vou pegar a minha forma. E vou pegar a minha cebola. E vou forrar o fundo da forma, assim, ó. Melhor que nem marombo, vai. Ó. Isso. Erro! Eu tô malhando aí, gente. Tô ficando bem fortuna. Amo. Olha aqui, meus amores. Depois de bem forradinho a minha forma com as cebolas, eu vou colocar umas abobrinhas em cima. Ó. Preencha-se. Olha aqui, meus amores. Depois de tudo bem forradinho, eu vou pegar um pouco do meu ovo e vou colocar aqui em cima. Vocês podem usar o auxílio de uma concha, tá bom? Eu vou pegar, porque eu não tinha esquecido. Peguei agora. Ó. Dá uma mexidinha assim. Pega a concha e vai fazendo assim, ó. Olha a cor disso, gente, ó. Aí você dá uma balançadinha assim, ó. Pro ovo esparramar. E pode colocar o restante da cebola, o restante da abobrinha e já terminar tudo aqui. Fala, vai. Gente, ó, já coloquei o restante da cebola, agora eu tô colocando o restante da abobrinha. Gente, ó, essa forma minha é bem grande. Se vocês perceberem que o ovo foi pouco, vocês podem colocar mais ovo, tá? Bater mais um pouquinho e jogar aqui. Não tem problema. Agora eu vou jogar assim por cima. Gente, vocês ouviram um barulhinho aí? Aqui meu netinho tá chorando, tá bom? Ó, eu coloquei o restante do ovo aqui. Vou jogar o queijinho por cima. Meu fogo já tá pré-aquecendo 10 minutos a 180 graus. Vou assar 200 graus, tá? Quem não tem um forno muito forte, assa no forno mais quente. Se você tiver um alho entorrado, você pode jogar por cima também. Vou colocar isso aqui no forno. Já que eu vou voltar pra gente ver o resultado, hein? Gente, olha aqui. Eu vou falar a verdade pra vocês. O meu durou 40 minutos porque o meu forno não tá muito forte. Então, você pode colocar na temperatura máxima do seu forno. Se você quiser ele um pouquinho mais alto, você pode colocar numa forma menor. Essa forma minha é bem grandinha. Ó, vou cortar. Nem sei se eu peguei a faca certa pra cortar, gente. Mas olha o cheiro aqui. Tá maravilhoso. Vocês não reparam nos barulhos aí, não. Porque tem gente aqui, então tá fazendo um pouquinho de barulho mesmo. Ó. Toda a delicadeza de maromba malhadura. Ai, ai. Gente, eu espero que saia direitinho. É a primeira vez que eu tô fazendo. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu acho que eu nem vou tentar tirar logo um pedaço da ponta. Acho que eu vou cortar um menorzinho assim, ó. Ó, cozidinho. Vou cortar um menorzinho. Ó. Olha isso. Feito com ovo, gente. Abobrinha, cebola. Que delícia. Peraí. Na verdade, gente, eu vou tirar uma fotinha que eu esqueci, tá? Tira foto, meu bem. Gente, ó. Já tirei foto. Agora, já tirei o outro pedacinho que eu tinha voltado no lugar. Deixa eu soltar aqui. Gente, que cara que tá isso. Olha isto. Olha só. Viu, gente? Olha aqui. Gente, então, isso daqui foi o vídeo da abobrinha gratinada. Pode fazer que eu garanto os maromba aí, os fit. Pode fazer que eu garanto. Com certeza, ó. Olha que delícia. O cheirinho de alho tá maravilhoso. Caiu porque faz parte. Ó. Hum. Maravilhoso. Pode fazer. É isso aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra notificações. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.